Let's just be honest Let's just be real Yeah, let's just be honest Let's just be real Yeah, let's just be honest Let's just be honest Mano, eu tô ok Só na minha travessa que eu te furo O resto eu juro eu tô calmo, sempre tô ok Fica, chope, 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 chope Fica, chope, 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 chope Fica, chope, chope, chope Sempre tô ok Sempre chove, clope, telefone, dessas putas num salve Boa, abre a boca, engole tudo Não dá pausa nenhum minuto Pede tapa e pede mood Boa, tipo Beringu Dá-me dar-te pedido Viciado e manda nu Fica facinho se ela tá longe Me liga pra pedir pau Sabe na minha G só tem vilão Ela liga pra pedir pau Cheio de B no meu telefão Todo dia vem pedir pau Vem dessa vida eu já tô cheião Manda eu tô ok Só na minha travessa que eu te furo O resto eu juro eu tô calmo Sempre tô ok Sempre chove, clope, telefone, dessas putas num salve Manda eu tô ok Só na minha travessa que eu te furo, o resto eu juro eu tô calmo Sempre tô ok Sempre chove, clope, telefone, dessas putas num salve Olha bem, cuidado pra você não levar coisa O meu parche tem muito cavalo, é tudo ok Eu tô de capuz e foice O meu pulso todo congelado é da Fendi Minha bolsa é da Fendi E do lado desenhado SIX 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 Deus no meu armário eu vejo só roupa de grife Ela nem pergunta mano já se joga em mim Sei que se queria tá no lugar do Liu Vi Ela to ok, só na minha travessa que eu te furo o resto de mim Ela to ok, só na minha travessa que eu te furo o resto de mim Sempre puxava o meu sal, ela to ok Só na minha travessa que eu te furo o resto de mim Eu to calmo, sinto ok Sempre puxava o grife o telefone dessas putas num sal Pode pá velhinho pode pá, pode pá Toginogui que tá na maldade Cê tá cheio de gírio, é cheio de gírio E quem sei meia vento colhe tempestade E a bandeira de loto só não esquece o que Pra brigar de bala não tem UFC Eu boto nessa mina tipo USB Ela gosta de dar um SUV Rap, sub coke, slash, guns and roses, trash Tipo o bloco e peço pelo iPhone como eu quiser Não é que eu gosto de adenso, quase acabou de sexo Rap, mano, eu falo assim Na maldade que esse bitch pede rap vai pra deep web Nunca ouviu falar que neva lá no show da Ivet Inverte, chuva de canivete Nunca leve a faca pra brigar com arma ou firma de verde Eu não aguento pra esses mano poru Meu rap é caviar, eu sou cup noodle Cê fala que é perto de trato, vou rodar um fogo Quem tentou me acompanhar a mente já bugou Olha como ela rebola, bora-se embora que agora É hora de ir embora pra foto é firma, só agradece Cota por nota, minha cota em dólar, cocota que rola Na hora do rally rola o que sobe e desce E o mundo é um bambulé Singabaiano do gulete Cultura africana e rogando mulher Meus manos passam mais do que rinodê E assim vai, foi Só na minha travessa que eu te furo o resto Júlio eu tô calmo, sempre tô ok Sempre chove o grupo o telefone dessas putas num sal Fumando eu tô ok Só na minha travessa que eu te furo o resto Júlio eu tô calmo, sempre tô ok Sempre chove o grupo o telefone dessas putas num sal Vem, 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 vem aqui Vem me mamar nesse flé Essa vida nos test DGL, mas ninguém não quer Bates de frente a faca de quebra Muito legal te penso na tacara de DNA Da Nike, foco no teu easy Você frustrada com a sua derrota Agora me faz a ver a luz subir Eu tô deixando to no meu peço do lado E se você se latar na data mais demais Pra mim pro ponto se eu te matar Foda essa boi queima de arde Mota no complexo mais que eu tenho incrível Láquia de tiro rolando ao vivo Puta cima nessa vida que eu vivo, pena de crítica, tropeão, briga Já na nossa ditada já foi 5,5, nunca falhei do seu orgulho pra mim Nunca no tempo eu vou me fazer, chama de crack, vou com o B.I.G Notando a própria swipe, eu vou abrir, troca de tiro rolando ao vivo Puta cima nessa vida que eu vivo, pena de crítica, tropeão, briga Já na nossa ditada já foi 5,5, nunca falhei do seu orgulho pra mim Nunca no tempo eu vou me fazer, chama de crack, vou com o B.I.G Cartier, Cartier no meu pescoço, meu bolso tá forfei, pau, feio bem Jacaré no pano eu não tô falando, só do que tô fumando aqui nesse pack Vem me mamar nesse pé, essa B tá no estrégio D.G.L, maniga, não quer, bate em frente na parte, quero Cartier, Cartier no meu pescoço, meu bolso tá forfei, pau, feio bem Jacaré no pano eu não tô falando, só do que tô fumando aqui nesse pack Vem me mamar nesse pé, essa B tá no estrégio D.G.L, maniga, não quer, bate em frente na parte, quero